A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sabes, no fundo eu sou um sentimental Todos nós herdamos no sangue lusitano uma boa dose de lirismo Além da sífilis, é claro Mesmo quando as minhas mãos estão ocupadas em Torturar, esganar, trucidar Meu coração fecha os olhos e sinceramente chora Com avencas na caatinga, alequins no canavial Licores na moringa, um vinho tropical E a linda mulata, com rendas do alentejo De quem numa bravata arrebata um beijo Ai, esta terra ainda vai cumprir seu ideal Ainda vai tornar-se um imenso Portugal O meu coração tem um sereno jeito E as minhas mãos o golpe duro e presto De tal maneira que, depois de feito Desencontrado, eu mesmo me contesto Se trago as mãos distantes do meu peito É que há distância entre intenção e gesto E se o meu coração nas mãos estreito Assombra-me a súbita impressão de incesto Quando me encontro no calor da luta O ostento a aguda empunhadora abroa Mas o meu peito se desabotoa E se a sentença se anuncia bruta Mais que depressa a mão cega executa Pois que se não, o coração perdoa Guitarras e sanfonas Jasmins, coqueiros, fontes Sardinhas, mandioca, num suave azulejo E o rio Amazonas Que corre e traz os montes E numa pororoca, deságua no tejo Ai, esta terra ainda vai cumprir seu ideal Ainda vai tornar-se um imenso Portugal Ai, esta terra ainda vai cumprir seu ideal Ainda vai tornar-se um imenso Portugal Ai, esta terra ainda vai cumprir seu ideal Ainda vai tornar-se um imenso Portugal